E aí meus amigos e minhas amigas Tubicá, beleza? Tranquilo? Tudo bem com vocês? Então, vou falar um pouco aqui sobre os carros que foram fabricados aqui no Brasil. Vou passar para vocês aqui alguns carros que não teve uma vida muito boa aqui no Brasil e alguns motivos. Vamos lá para o primeiro. Então, infelizmente, vamos iniciar a lista aqui com nada menos do que o Fiat Marea. Carro não era econômico e fazia seus donos terem dor de cabeça. O veículo da Fiat saiu de linha há mais de 15 anos. Não teve sucesso e nem um bom retorno de venda desde o seu lançamento. Alguns o chamavam de carro problemático no começo, mas hoje em dia você já sabe qual é, né? Bomba, já que tinha que trocar completamente o seu motor e sua correia dentada sempre rompia. Sem sombra de dúvida, o Fiat Marea foi um dos piores carros fabricados aqui no Brasil. Siette Córdoba tinha algum problema de estrutura e baixo desempenho. Alguns dos principais problemas do Siette Córdoba era o preço de suas peças e assistência técnica que tornava o custo da manutenção muito difícil. E por incrível que pareça, outro aqui, ó, o Volkswagen Jetta. É, meus amigos, Volkswagen Jetta, mas calma, não é o TSI, é o aspirado, o Jetta 2.0 aspirado. Aquele que toma a benga de qualquer carro aí, ó, com motor 1.6, aquele Jetta que você vendo ele pelo seu retrovisor, você deixa passar, não tem o TSI atrás. Aquele Jetta tem e tinha basicamente o mesmo valor do Honda Civic e do Corolla do mesmo ano e que não deu nem pro cheiro. Não conseguiu vender, mas não, o fator principal não foi isso, a concorrência dele sendo o Corolla e o Civic que basicamente custava a mesma coisa. Mas sim, veio um motor muito fraco, porque quando se fala em Jetta, o pessoal já pensa logo, opa, turbo, TSI. Não, mas é o Jetta aspirado 2.0, aquele fraco. Fiat Freemont, de início tinha uma proposta muito boa, mas o carro tem um péssimo custo-benefício e um baixo desempenho, com câmbio automático de quatro marchas e a potência entregava uma rotação muito alta e um alto consumo de combustível. Tá aí, o Fiat Freemont, quem lembra aí do Gurgel? Era uma montadora de veículo 100% brasileira, mas faliu devido a falta de incentivo do governo e tributação alta. teve bons resultados com aquele modelo pequenininho, BR-800, ganhando até prêmio europeu e batendo de frente com um concorrente do mesmo segmento, como o Fiat Uno da época. Porém, os outros modelos da Gurgel deixaram muito a desejar. Os jipes Tocantins tinham uma velocidade máxima de 117 km por hora e um péssimo desempenho. Demorava 25 segundos para fazer de 0 a 100 km por hora e tinha uma potência de apenas 50 cavalos. E com isso, levando em conta os modelos todos da Gurgel, junto com o Gurgel BR-800. Quem lembra aí? Olha a fotinha dele aí. Ai, ai. Citroën Chantia. O carro chegou com uma alta tecnologia, como um dos seus pontos fortes no mercado. Mesmo nas décadas passadas, o Chantia era um carro muito sofisticado para a época. E até mesmo um preço acessível. Mas o carro se tornou um dos piores carros já fabricados aqui no Brasil. Devido a sua manutenção ser muito difícil. A maioria dos mecânicos ainda não estavam preparados para mexer nesse tipo de carro com aquela tecnologia da época. Inclusive, eu lembro, eu fui no salão do automóvel, que esse carro, ele descia e abaixava aquela suspensão que você podia regular. Era muito difícil achar peças de reposição para esse carro. Quando se achava, o valor, infelizmente, era um pouco alto. Chevrolet Blazer. Já vi duas capotando. Péssima em relação à estabilidade. E também um dos principais motivos que tornou esse modelo um dos piores carros já fabricados no Brasil. É que ela bebia muito. Bebia demais. Bebia mais do que meu amigo Moreira. Sem contar que o seu preço na época era muito maior do que seus concorrentes. E seus concorrentes tinham mesmo espaço, mesmo conforto e não era tão gastão assim. Não bebia tanto quanto essa Blazer. Troller Pantanal. Eu nunca vi esse carro. Pessoalmente, nunca vi esse carro ao vivo, nunca vi esse carro na rua. Em dois anos, foram vendidos apenas 77 unidades. Passar para outro, não vou nem falar disso. Ai, ai, Veloster. Só serve para enganar as boizinhas que não entendem de carro. Que vê o Veloster e acha que é um carrão. É um interior painel de HB20, motor de HB20, câmbio ruim, não anda nada. É o carro para você encostar na balada e ficar encostado na porta para ver se arruma alguma boizinha. Porque eu, de resto, uma verdadeira mentira esse Veloster. Porque de Veloster não tem nada. De rápido não tem nada. Ford Mondel. Foi uma ótima proposta da Ford. A Ford fixou o veículo em uma classe de compradores mais alta, encarecendo o carro e tentando encarar os fortes concorrentes da época, como o Omega. Mas o resultado foi um fracasso de vendas e o carro acabou entrando em extinção. Fiat Brava, derivado do Mareia, se o Mareia entrou na lista, Fiat Brava automaticamente entrou por ser filho do Mareia. Eu tive um, Deus me livre. E a Veraneio, quem lembra? Quem nunca andou na caçamba da Veraneio? Quem lembra aí, aquela que era usada pela polícia? Vagabundagem que gostava. Achava um excelente espaço interno lá na gaiola. Que dava para ir para a delegacia com a perninha esticada no maior conforto. Então, meus amigos, muito obrigado. Esse é o vídeo aí dos piores carros já fabricados aqui no Brasil. Vou ficando por aqui. Fui, até o próximo vídeo.